Nascido em Luanda em tempos de pandemia, o Cine à Geração assinala esta semana uma data memorável, celebrando o cinema africano e angolano, numa cidade onde a oferta é pouca, mas o apetite é imenso. As duas salas ao ar livre do Cine à Geração estão na mesma casa, onde está também sediada a produtora Geração 80 e a livraria Kiela, do escritor Onjaki, e começaram em 2020 por receber amigos e pessoas ligadas ao mundo do cinema e das artes. A mensagem foi-se espalhando, as restrições da Covid-19 acabaram, Amigo foi trazendo Amigo e o Cine à Geração foi ficando cada vez mais cheio, com cinéfilos, artistas e curiosos, angolanos e estrangeiros de todas as idades, ávidos de um programa cultural na cidade de Luanda, mas também do ambiente descontraído que os mentores do projeto quiseram dar àquele espaço que tem capacidade no total das salas para 180 pessoas. Nós estamos hoje a completar a edição 100, estamos há 100 semanas a apresentar filmes angolanos e africanos, e basicamente em 90%, porque também começamos no início, mas eu posso dizer que 80, 90% das sessões, nós temos sempre a casa cheia. A ideia era realmente ter um espaço de celebração do cinema angolano e do cinema africano, e ao mesmo tempo sermos nós a controlar um pouco a decisão de como nós podemos exibir os nossos filmes no nosso país, visto que temos alguma dificuldade. A ideia foi fazer uma curadoria de filmes angolanos e filmes africanos, e todas as quintas-feiras, às 18 horas, juntar um grupo de pessoas, sejam pessoas cineastas, pessoas do teatro, pessoas da política, enfim, pessoas para de alguma forma puderem assistir um conteúdo angolano e africano, visto que são conteúdos que, como é que eu posso dizer, acho que em Angola nós não temos acesso a esse conteúdo de uma forma muito facilitada, porque também tem aqui a ver que, às vezes eu costumo dizer, é como se nós vivéssemos numa ilha, não é? Nós somos lusófonos no meio de países francófonos e anglófonos, não é? E que são os países que mais conteúdo africano produzem. Então, a ideia desse espaço também é essa, não é? Nós vimos a busca desse conteúdo e partilhar esse conteúdo com o público angolano. Luanda ainda tem antigas salas de cinema, como a Karl Marx e o Cine Atlântico, mas os espaços abandonados há muito deixaram de exibir filmes. Luanda tem muitas salas de cinema, o que acontece é que as salas estão abandonadas. As salas existem, elas não têm condições para exibição de filmes. Sim, é também um posicionamento claro, não é? Já que as salas que existem e podem ser exibidos filmes, são salas em que tem o seu próprio, como é que eu posso dizer, a sua própria política e muitas das vezes, para não dizer quase sempre, essa política não passa pela prioridade de conteúdos angolanos e africanos. Daí nós tomamos essa decisão, por um lado. Por outro lado, também para contrariar aquela afirmação de que o angolano não, como é que eu posso dizer, não quero usar muito a expressão não gosta, mas o angolano não é consumidor de conteúdo angolano e africano. Isso não é bem verdade. Eu acho que o angolano não é consumidor do conteúdo angolano e africano, porque esse conteúdo, a oferta desse conteúdo não é facilitada. A projeção de filmes é sempre seguida de um debate em que o público aproveita para discutir os filmes com realizadores, atores e produtores, ou abordar temas como o colonialismo, a música, a política, o desporto ou a saúde mental, que estiveram em destaque em algumas sessões temáticas. Desde que estou cá há dois meses, tenho vindo todas as quintas-feiras, ver as curtas principalmente, e gosto muito, tenho gostado imenso, e portanto tenho voltado sempre, e tenho trazido amigos, o ambiente é ótimo, conheço algumas pessoas que são da casa mesmo, e é um sítio onde eu me sinto muito confortável, e tenho visto cinema africano muito interessante. Sou frequentadora, sou vizinha, e sim, estou aqui desde 2020, desde o início da pandemia, porque era o alívio perfeito. Eu acho que a pandemia realmente trouxe a valência para a cultura que nós já não estávamos a dar antes. Então, acho que é um motivo que muita gente veio para cá e percebeu o quanto é importante a cultura para nós. Ainda que seja difícil fazer cinema, porque é caro, Negói acredita que é a quantidade que leva ao crescimento e que possibilita que os filmes exibidos em espaços alternativos passem ao patamar das salas de cinema ditas normais. Legenda Adriana Zanotto